Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube da MusicDot e hoje a gente tem um vídeo especial para te ajudar a aprender a afinar o seu violão. Vamos lá! Legal né? Essa música é muito maravilhosa, mas tem alguma coisa que está fazendo ela ficar horrivelmente não maravilhosa aqui, talvez você tenha percebido. Eu não afinei o violão. Então parece que está meio que pertinho, mas está bem longe, está soando muito ruim. Então o violão é isso, é um instrumento que a gente tem que afinar meio que toda vez que a gente pega para tocar. Não é que nem um piano que a gente chama alguém e ele fica parado lá, o afinador vai lá e afina. E nem é tão difícil se parar para pensar porque só tem seis cordas, né? Um piano tem duzentas e tralalá, né? Então hoje eu vou mostrar para você o jeito mais fácil de a gente começar a afinar o violão. Se você é iniciante, a primeira vez que está pegando o violão, escolheu o instrumento mais legal do planeta, é o nosso querido amigo afinador. Eu estou com o afinador hoje aqui, que é o estilo que a gente chama de clip-on, né? de clip, que você prende assim aqui no headstock do violão e o afinador te dá as notas. Mas quais são as notas, né? Então é importante a gente lembrar umas coisas antes de ver como é que a gente vai afinar, porque mesmo o afinador não vai girar as rachas para a gente, né? Então lembrando que a gente conta de baixo para cima as cordas, então é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta e elas vão ser Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. No afinador, cada nota vai ter uma letrinha que aparece para a gente e o afinador fala se a gente tem que esticar mais a corda, né? Ou seja, subir para uma nota mais aguda ou afrouxar a corda, descer para uma nota mais grave. Então só um detalhezinho para a gente ver, antes de a gente começar, é lembrar a sequência das notas que a gente tem, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e começa de novo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ad eternum, para sempre. É importante a gente lembrar da sequência das notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Mi, porque se eu estiver afinando o Mi na corda Mi e aparecer um Fá, eu sei que, peraí, o Fá é depois, então eu tenho que descer para o Mi, eu tenho que afrouxar a minha corda. E se eu for afinar o Mi e estiver aparecendo um Ré, eu falo, poxa, peraí, o Ré é antes do Mi, então eu tenho que esticar a corda, subir a nota, né? Então vamos lá, eu vou ligar o afinador aqui, você pode baixar um app no seu celular, pode ter um afinador daqueles que tem um microfone ou que você liga um cabo, ou esse do clipe, tanto faz, tá ok? A primeira corda Mi vai ser o Ezinho aí no afinador. Essa estava certa, então lembrando, a primeira Mi, a segunda é o Si, mas essa estava ok também. Vamos para a terceira, que é o Sol, é um G, fora, então ela está mais baixa, se ela está mais baixa, eu tenho que esticar a corda, para subir a nota, então... agora vamos para a quarta, que é o Ré, que aí no nosso afinadorzinho vai aparecer um D. Aumenta abaixo. Chegamos. Agora a quinta corda é o Lá, que é o A. Estávamos certos. E a última, a sexta, é mais fácil de lembrar, porque a sexta é igual a primeira, não é a mesma, não é tão mais grossa, ela tem um som mais grave, mas é um Mi também, a nota Mi. Então... Que é um E, lembrando, hein? Está bem baixo. Ok. Legal. Então... Não sei se ainda está bom. Está ok. Uma coisa que sempre vale a pena quando você pega o violão e está muito desafinado, afina uma vez, toca um pouquinho e afina de novo, porque às vezes as cordas precisam se acostumar, você está em um quarto que era mais quente ou está mais frio. Então é isso aí. Não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário aí para a gente saber o que você está gostando, o que você está achando que a gente pode fazer a mais. A gente sempre tem dicas novas e a gente quer saber o que você quer saber. Legal? Então vamos terminar aqui com o Eduardo Mônica decentemente tocado. Legal. 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 E aí